Paz seja convosco. Eu tenho em minhas mãos aqui a minha Bíblia. Ela é a Palavra de Deus. Devemos tomá-la todos os dias e nela meditar. Davi escreveu, Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Você quer um antídoto contra o pecado? É guardar a Palavra de Deus no coração. Por isso, a cada dia estamos separando um texto para a nossa reflexão. O de hoje está aqui em Marcos 9,23. Diz assim, Cristo frequentemente falou sobre a necessidade de se crer nele a fim de receber suas bênçãos. A fé é essencial se queremos ser salvos. Satanás sabe disso e faz todos os esforços possíveis para nos impedir de crer. De acordo com Jesus, o que significa crer? É mais do que uma vaga sensação de alguma coisa que vai acontecer. É mais do que um exercício mental. A fé salvadora não é destituída de conteúdo. Ao contrário, a fé tem por objetivo definido Cristo Jesus. Fé é acreditar não apenas em alguma coisa, mas especialmente em alguém. É confiar em Jesus e em sua morte por nós. Acreditar em Cristo quer dizer conhecê-lo, entender quem ele é. É recebê-lo pessoalmente. Por isso Deus amou o mundo, entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê pudesse ter vida e vida eterna. No entanto, a sua morte não significa que todos os seres humanos serão salvos. Nós temos que ser cobertos por sua justiça. Crendo nele, temos justiça, certeza e a grande promessa de que um dia ele vai restaurar todas as coisas. De acordo com os evangelhos, quando Jesus curou algumas pessoas, ele dizia para elas, a tua fé te salvou. E ao dizer essas palavras, ele não estava atribuindo qualquer poder de cura à sua fé. A fé era apenas uma total confiança no poder de Jesus para curar essas pessoas. O poder da fé não vem à pessoa que crê, mas do Deus em quem essa pessoa crê. Por isso, exerça a fé e Deus vai abençoar a sua caminhada. Vamos orar? Pai Celeste, muito obrigado, porque a fé é um dom que o Senhor nos concedeu para que nós desenvolvêssemos. Ajuda-nos, Pai, a desenvolvê-los com a tua bênção. E nos acompanhe ao longo desse dia. Oramos em nome de Jesus. Amém.